2022, outra passagem aqui do Matiz, o Arias chegou junto com ele, meu Deus do céu, meu Deus do céu, a imagem é muito feia, é muito feia, é muito feia, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ele foi travar, a arbitragem deu, escanteia, a imagem é muito feia, muito feia, ele expulsou o Matiz, ele expulsou o Matiz, a imagem é potencialmente forte, então fica atento aí, cara, não é para expulsão, o jogador da Venezuela não fez nada, o árbitro agora está voltando, ele já viu o lance novamente, está chamando o Matiz, pegou o cartão vermelho, anulou o cartão vermelho e nem amarelo, nem absolutamente nada, escanteio apenas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí